Fala aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou trazer algo que acredito que alguns de vocês já saibam Talvez boa parte de vocês saibam, tá? Que é como vocês vão estar podendo aí postar fotos e vídeos, tá? Através do Instagram, estando no PC, tá? Quem utiliza o Instagram aí sabe que no PC você não consegue estar postando aí fotos e vídeos, tá? Você só consegue estar realmente aí vendo, né? Só consegue estar vendo e tal E eu vou estar ensinando a vocês aí a vocês estarem conseguindo postar fotos e vídeos, tá? Utilizando extensão e sem a extensão, tá? Ok? Então primeiro a gente vai sem extensão Então eu tomo com o Instagram aqui aberto, vocês podem ver que não tem como postar foto, tá? Não tem a possibilidade Agora nós vamos apertar aqui, tá? É... do nosso teclado A tecla F12 Ela vai abrir esse menuzinho lateral aqui, tá galera? É... e vocês vão estar apertando aí Ctrl Shift M, tá ok? Entrou aí em modo... é... como você... é... Mobile, né? Que o pessoal fala, né? A telinha fica aí É... é... igual a do celular, né? E aí você vai atualizar aqui a sua página Ou apertar F5 Que dá no mesmo Tá? E aí agora você pode estar aí postando aí É... 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 fotos, vídeos aí A vontade Deixa eu achar qualquer um aqui Tá vendo? Pode estar escolhendo aqui Só pode um por vez, tá? Não tem como mais de um Eu não vou postar nada E... pra remover Mesma coisa Você vai apertar Ctrl Shift M Tá? Você pode estar apertando aí Ctrl Shift M Ou Você pode estar apertando aqui Tá? Aí você fecha E aí... Se você não atualizar Ele ainda vai continuar com os ícones Aqui Mas se você atualizar A página vai sumir, tá? Agora eu vou ensinar vocês É... é... fazendo com a extensão Tá? Então eu vou abrir aqui Outra guia Aí nós vamos aqui Nesses três pontinhos Aqui na lateral superior Aqui Do nosso Chrome Tá? E eu vou clicar Aí nós vamos em mais E extensões Aí nós vamos aqui em extensões Ó Vamos aqui abrir É... a Chrome Web Store E vamos escrever aqui ó É... Insiste Tá bom? E vamos dar um Enter aí Essa primeira aqui Nós vamos estar clicando nela Tá? E vamos botar aqui ó Usar no Chrome Vamos adicionar essa extensão Tá? Se No seu caso Ela não vier Pra cá Ela não ficar aqui ó É... É... anexada Você clica aqui nesse Tipo um quebra-cabeçazinho né Que é das extensões E aí você clica sobre ele Aqui ó Você clica aqui nessa taxinha E ele vai ficar aqui em cima Tá ok? Então beleza Vamos estar abrindo ele aqui Tá? Aí agora você vai aqui em Let's Go Ok? E ele fica Assim Ele fica dessa maneira Tá ok? A gente já consegue estar postando aqui Se a gente clicar aqui ó A gente pode Poste foto e vídeo E aí você pode estar escolhendo aí também Tá? É... Uma foto Ou um vídeo Que você queira Aí pra você estar Postando Tá ok? Beleza? Então galera É isso tá? Tem como Você postar mais de uma foto Mas eu não vou explicar nesse vídeo Espero que tenham gostado E eu fui! Tchau